Um abraço, Débora, amigo telespectador do RTV Su Notícias E o Cristiúma divulgou, Débora, ações aí pro torcedor que está presente no domingo contra a equipe do Pai Sando É a mesma regra da Copa Santa Catarina Se não tomou duas doses ou não completou 14 dias do ciclo de vacinação da segunda dose Tem que fazer um teste PCR ou antígeno E esse teste o Cristiúma, em parceria com o Laboratório Paster, está vendendo a 50 reais Somente no sábado, na matriz ali no centro de Cristiúma Então o Vitor Marcelo fala conosco, gerente de marketing, analisando essa situação E falando de outras situações, claro, do jogo de domingo, Cristiúma e Pai Sando pela Série C A gente conseguiu junto ao Paster, o Cristiúma está subsidiando parte dos valores Não é uma parceria para um novo valor, mas o Cristiúma efetivamente fez um aporte financeiro junto ao Paster E a partir deste jogo já, e muito provavelmente isso vai ficar para os próximos jogos Os torcedores do Cristiúma, mediante apresentação da carteirinha Ou mediante apresentação do ingresso, pagarão 50 reais e não mais 75 reais no ingresso, no exame Isso também é válido para toda imprensa A gente acabei de ter um retorno da equipe do Laboratório Paster A imprensa que apresentar lá o seu acesso, a carteirinha da SESC Também vai ter essa possibilidade de fazer o exame a 50 reais Esse é o gerente de marketing do Cristiúma Esporte Clube E a expectativa, quem sabe ter 2, 3 mil pessoas no estádio de Egberto Wilson Dentro de campo, equipe trabalhando bastante Amanhã tem treino fechado Amanhã também vamos falar do Saga Futebol Clube no Esporte Show E é claro, qualquer novidade a gente volta aqui na programação Valeu Débora!